Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo, Café e História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberto, vou do Nondoku do Gigi, há mais de 30 anos, professor de História, historiador, escritor e pós-graduado em História do Rio de Janeiro. O tema de hoje é sobre Ogan. E antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de divulgar o meu livro Cultura e Poder na Mutação do Candomblé Afro-Brasileiro. É uma análise da prática da religiosidade no Brasil comparado à prática na religiosidade africana. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Bom, vamos para o tema. Antes, eu gostaria de agradecer ao Tiago Rocha, que foi quem fez essa sugestão para o vídeo. Então, vamos lá. Ogan. Quem nunca ouviu falar no Ogan, no pai? Bom, gente, eu vou, neste vídeo, fazer um apanhado de todo o universo do Ogan, pegando cargos tanto do Keto como do Gigi. Gente, eu não tenho conhecimento no Angola, então eu não posso falar de uma coisa que eu não domino, tá bom? É só para ficar bem subentendido. Bom, vamos lá. O Ogan. Primeira coisa que temos que entender do Ogan. Ele não recebe santo. Ogan, ele não incorpora, tá? Então, para que vocês fixem bem na cabeça, o Ogan não recebe santo, não incorpora. Vamos lá. Como que acontece a feitura do Ogan? Como que o Ogan vai entrar para casa? Como é que ele vai se iniciar no culto? Já que ele não bola, né? Então, gente, o Ogan, tanto no Gigi como no Keto, tá? Ele, para ser iniciado, primeiro, ele tem que ser suspenso pelo Orixá. O que isso quer dizer? O Ogan precisa ser escolhido pelo Orixá. Pode ser o Orixá do pai de santo, pode ser o Orixá da mãe pequena. Isso aí independe, mas sempre da hierarquia lá de cima, tá bom? Pai de santo, mãe pequena ou pai pequeno. Então, o que que acontece? O Ogan, ele é escolhido por aquele Orixá ou por aquele Vodum. Aí vai se fazer uma cerimônia para mostrar ao povo que aquele Ogan foi suspenso pelo Vodum ou pelo Orixá. E que forma acontece isso? Na maioria das vezes, sempre acontece em alguma festa, alguma coisa, o Ogan é apontado pelo Vodum ou pelo Orixá. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o pai de santo é de Ogum. Aí ele vai, Ogum virado, aponta e escolhe uma pessoa para ser o Gan dele. Nesse meio tempo, as pessoas perguntam a aquela pessoa, se ela aceita, se ela disser sim, faz-se uma cadeira de mãos, tá? A pessoa escolhida senta naquela cadeira de mão, é suspenso pelas pessoas e vai ser levado aos quatro cantos da roça, enquanto o Orixá dança próximo do seu escolhido. Vai ter um toque e ele vai ser embalado ali, sendo levado nos quatro cantos da roça, com o Ogum, Orixá, que o apontou. Esse ato é o Ogan suspenso, que ele foi suspenso na cadeira de braços e ser apontado nos quatro cantos da casa. Se ele não aceitar, ele não vai ser suspenso, ele não vai ser levantado na cadeira e tudo, mas é complicado, né? Você fica numa saia justa, porque é o Orixá que está te apontando, que está te escolhendo. Fica muito complicado a pessoa dizer que não, né? A pessoa pode dizer que não. Há casos que a pessoa diz que não, né? Mas se você é um frequentador, se você está ali, você tem uma devoção, você tem uma paixão. Então se o Orixá fala, na maioria das vezes, a pessoa escolhida acaba aceitando, tá? Bom, como é a feitura do Ogum? Como que acontece a feitura do Ogum? É igual do Yaô? Não. Também é 21 dias? Não. Ogum é só 14 dias. Quando se vai fazer a obrigação do Ogum, as casas tradicionais de Jeje, o Ogum não é feito dentro do Rundeme, tá? Ele não é feito no Rundeme, porque o Ogum não entra no Rundeme, no Jeje, nas casas tradicionais. Todas as vezes que eu estou falando de Jeje, eu acabo recebendo alguns questionamentos, né? Falando, ah, mas no Jeje, eu conheço várias casas de Jeje que fazem isso. Tá bom, gente, mas é o Jeje do Rio de Janeiro, tá? O que eu falo é a minha raiz. Jeje de Cachoeiro de São Félix, tá? É a minha raiz. O Jeje principal, o Jeje raiz. Aqui no Rio de Janeiro, é o Jeje de Tata Fumutinho, que ele fez uma aglutinação de várias nações dentro do Jeje, aqui no Rio, tá? Então, aí pegou essa parte, onde que o Ogum é feito dentro do Rundeme, né? É da lista, porque o Jeje tradicional, o Jeje raiz, de Cachoeira, não dá lista. Em Ogum não é feito e nem entra em Rundeme, tá bom? Bom, então vamos lá. O Ogum, ele não vai ser feito no Jeje, ele não vai ser feito no Rundeme, ele é feito no Sabaji, tá? A obrigação no Jeje é 14 dias. Gente, Ogum não raspa. Ogum não raspa. Em nação nenhuma. Ogum não raspa. Ele apenas catula. Aí vai fazer as obrigações ali na cabeça, tá? Fazer os atos da obrigação de Ogum, tá bom? Então, no Queto é a mesma coisa, 14 dias, não raspa. O Ogum, como eu falei, não raspa. Então, ele vai ter todas as limpezas que são feitas, né? Tem os assentamentos que vai ser feito, que principalmente é o assentamento do pai de cabeça do Ogum, e o assentamento do Orixá, que apontou e suspendeu o Ogum. Então, se o Ogum é de Omolu, vai ser assentado Omolu pra ele, vai ser assentado a mãe dele, e vai ser assentado, no nosso exemplo, como ele foi suspenso por Ogum, vai ser assentado um Ogum pra ele, o mesmo Ogum que o zelador de santo possui, ou a zeladora de santo, tá? Então, ele vai ter pelo menos esses três, tá? Na maioria das vezes, as casas dizem que o Ogum não precisa de Exu. Por quê? Porque ele é o Ogum da casa, ele tem uma ligação com a casa, então os Exu da casa são os Exu dele, tá bom? Então, entenda bem direitinho. Ah, ele não tem o Bara dele? Tem, pode assentar o Bara, tá? Ah, pode assentar o Bara. Mas, nem todas as casas fazem isso. Na maioria das vezes, principalmente em casas de Jeje, que não assenta Bara, na casa de Jeje, o Ogum não tem Exu assentado. Por quê? Porque são os Exu da roça que pertencem também ao Ogum, por ele ser o pai da casa, por ele ter uma posição de destaque na casa. Ele pode tanto pedir pra Elebar, ele pode pedir pra Tiriri, ele pode pedir pra Choroquê, que vai fazer a função dos Exus dele. Ele não precisa, dentro da casa de Jeje, não precisa ter o Exu assentado, tá? Porque na casa de Jeje tradicional, que não é o Jeje do Rio, não se assenta Catiço. Então, vocês percebem. Se não assenta Catiço, Tranca Rua, Marabô, Seu Caveira, Maria Padilha, Maria Mugano, não assenta no Jeje tradicional. Então, o Ogum não tem um Exu particular dele. Se numa casa de Keto, ele tem essa oportunidade de ter os Exus dele assentado. No Keto, gente, ele pode ter os dois Exus assentados, tanto o Bara como o Catiço. Pode ter, ou lá, o seu Tranca Rua assentado, com Dona Maria Padilha, pode ter o Exu Bara dele assentado. Então, no Keto, é mais fácil o Ogum ter o seu Exu próprio. No Jeje, já fica mais difícil. O Jeje do Rio de Janeiro, não. O Jeje do Rio de Janeiro faz igual o Keto. Dá ao Ogum os assentamentos de Exu, tá bom? Quais seriam as obrigações do Ogum? As obrigações do Ogum é zelar por tudo aquilo que é do seu cargo. Ele tem a responsabilidade de cuidar das coisas do Ogum, que foi o nosso exemplo que nós usamos. Então, tudo a respeito daquele santo, o Ogum tem que estar presente. Se vai fazer uma obrigação para aquele santo, independente do cargo dele de Ogum, que eu vou falar quais são os cargos de Ogum que tem, ele tem que estar presente. Se ele foi suspenso por Ogum, quando tiver alguma obrigação relativa a Ogum, ele tem a obrigação de estar na roça para participar. Então, vamos lá. Quais são os cargos de Ogum? Os tipos de Ogum? A maioria de vocês já ouviram falar no Alabê, cargos de Keto, tá? No Alabê. Alabê são os tocadores de tambor, os tocadores de atabaque. O outro Ogum, que é o Ogum mais prestigiado, pode-se dizer assim, do Keto, é o Achogum, o Ogum responsável pelos sacrifícios, principalmente dos animais de quatro patas. Então, o Achogum é o primeiro Ogum de corte. Depois vem o ator Achogum, que é o segundo Ogum de corte. Ele pode cortar os animais para Ogum e dentro da roça para todos os orixás, porque ele pertence ao principal da casa, se o Achogum não estiver presente. O Achogum está no presente, o Achogum é o Ogum imediato para os cortes, tá bom? Então, os principais do Keto é Alabê, Achogum e Atô Achogum. Primeiro de corte, segundo de corte, tá bom? Gente, tem também um Ogum que é colocado no Keto, que às vezes em casa de Keto tem, que é o Pejigan. Só que o Pejigan é de origem Jeje, tá bom? Ele não é de origem Nagô, ele não é de origem Keto. Mas algumas casas de Keto incorporou esse cargo de Ogum, tá? O Pejigan. E aí, quando acontece de no Keto ter o Pejigan, ele seria o cargo máximo de Ogum ali, como ele seria o líder dos Ogum, tá? O Pejigan, tá bom? Agora, quais são os tipos de Ogum no Jeje? Gente, no Jeje é uma infinidade de tipos de Ogum, tá? Eu não vou me estender em todos aqui, tá? Eu vou falar alguns para vocês entenderem o cargo e a função de cada um, tá bom? Olha só, o Ogum, primeiro, o primeiro Ogum da casa, no Jeje, é o Gantatá. Esse Ogantatá é o líder dos Ogums, tá bom? É o líder dos Ogums. Aí vem o Pejigan, que é o Ogum responsável pelo Pejigir, por onde ficam os Orixás assentados, o quarto, onde todos os Voduns, que é Jeje, todos os Voduns assentados. Então, o Pejigan, ele é o encarregado daquele espaço físico, o Pejigir. Depois, temos o Abagigam, o Abagigam é o Ogum responsável pelos sacrifícios, tá? O Abagigam é responsável pelos sacrifícios na roça de Jeje. Aí nós temos outro Ogum, Gankutó, é o responsável pelo Zerim. O que seria o Zerim no Jeje? O Zerim seria a coisa paralela, sinônima do Acheche do Keto. Então, a cerimônia fúnebre que acontece no Jeje, o responsável pela cerimônia fúnebre é a Gankutó. Outro Ogum, né, de origem Jeje. O Ogum Tanudê. Tanudê é o responsável pelas cerimônias. Ele é o mestre de cerimônias. Ele é o responsável ali por organizar, ajudar a organizar a festa, ajudar a organizar, não só organizar, mas receber as pessoas. Ele é o mestre de cerimônia. O Ogum Tanudê. Um outro Ogum dentro do Jeje muito importante é o Ogum Sojatim. Deram pra perceber? Lembra do Atinsá? Que são as árvores sagradas no Jeje? Sojatim é o Ogum responsável de cuidar dos Atinsáis da roça, das árvores sagradas. E quem são os tocadores de Atabaque no Jeje? Senevi, Rundevi e Rundevá. São os Ogums que tocam o Atabaque no Jeje. E gente, o Ogum também passa por um resguardo como o Yaô, tá bom? Quando ele faz a sua obrigação, que ele confirma, se confirma. Quando o Ogum faz a sua feitura, ele fez a confirmação dele ter sido suspenso pelo Orixá ou pelo Vodun. E ele vai passar um ano de resguardo como o Yaô, com todas aquelas restrições que nós conhecemos, tanto no Jeje como no Keto. Inclusive tem vídeos de feitura de santo no canal que eu vou deixar no card pra vocês. Bom gente, vocês podem perceber que o Ogum é muito importante para o culto, é muito importante para a roça, para o Zelador, para o Orixá, para o Vodun. E eu gostaria de deixar uma mensagem para os meus pais Ogum. Ogans, desse Brasil, tanto de Keto, de Angola, de Jeje, de todas as nações. Que o Vodun e o Orixá abençoem sempre vocês. Que vocês cumprem o seu papel de pai e zelem pelos seus filhos, que são todos os que estão ali na roça. Todos os eleguns que estão na roça. Meus pais Ogans, que os senhores tenham a bênção de todos os Orixás e de todos os Voduns. E que os senhores continuem a zelar pelo Orixá e pelo Vodun, como vocês sempre fizeram. E muito obrigado Ogans, por vocês estarem sempre presentes na nossa vida. Que o Vodun sempre lhe dê axé e fartura em seu caminho. Bom gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda. Que não esqueça de deixar seu like, acione o sininho de notificações, que é muito importante para a gente. E como eu gosto de me despedir de vocês, Vodun paunha, anadeji, axé.